O homem com 22 anos de idade, previamente saudável, deu entrada no pronto-socorro vítima de acidente de moto, com fratura fechada de colo de fêmur e pneumotórax. Ele teve fratura fechada de colo de fêmur. Após drenagem percutânea de tórax, dreno fechado, e fixação externa da fratura no colo do fêmur, encontra-se estável e será mantido na enfermaria para aguardar a correção cirúrgica da fratura do colo do fêmur. Qual deve ser a seleção correta da antibiótico-proflaxia para esse paciente? Então, geralmente, em fraturas, ou então quando a gente vai colocar próteses, fraturas aí que a gente tem que fazer mobilização, mexer no osso, então a gente vai utilizar antibiótico-proflaxia. Agora, aqui não tinha como você falar de um antibiótico-proflaxia de amplo espectro. Uma droga só, qual é a droga que você vai usar? Se eu vou fazer antibiótico-proflaxia com uma droga, possivelmente vai ser uma cefalosporina de primeira geração. Se fosse uma infectada, uma lesão infectada, aí a gente podia usar a de amplo espectro. Mas, se não, eu vou usar uma cefalosporina, cefalosporina de primeira geração. Fácil. Deméis. o que é isso? Então, eu vou usar o que você vai usar.